Ainda bem que não se atrasou, pois a nossa viagem vai já já começar. Vamos já ficar a saber qual vai ser o nosso destino de hoje. Olá, Nuno. Olá, Viva. Vamos até ondas. Hoje vamos para um sítio paradisíaco, que toda a gente gosta, e tenho de confessar que é um dos cinco países que mais gostam. Ah, coisas boas, a verdade é que bom. Não, aliás, temos coisas boas e más. Todos os países são bons, porque são feitos por pessoas. Às vezes encontramos situações que são um pouco estranhas e nós temos que levar com elas. Mas esta imagem, também tenho de confessar, é uma imagem complicada e é uma imagem que, para mim, reproduz-me um ato de ignorância do ser humano. Desculpa, Isabel, mas é verdade. Esta imagem, vamos para a Indonésia e vamos, neste caso, para Bali e para a luta dos galos. Não sei se já alguma vez viste isto ao vivo, mas posso dizer que é muito complicado. Nem quero ver, tampouco. Pois, às vezes nós temos que ver para perceber e para encaixar isto tudo. Sabes que eles põem nas patas dos galos umas lâminas para os galos andarem ali naquela luta. É horrível. E depois estão todos a apostar, a apostar. Então, isto costou-me ter visto tudo isto ao vivo. Saí de lá um pouco branco, mas, ao mesmo tempo, gostei desta imagem deste senhor a mostrar a sua Klasnikov. Há-te reparar na expressão desta fotografia. O senhor, com o palito na boca, tranquilo, a mostrar o seu... A sua Klasnikov, a mostrar que o seu galo era o melhor galo de todos. Por acaso, não foi. Por acaso, não foi. Saiu triste dali e teve que ir buscar outro galo a casa, porque eles apostam... Morreu este galo. Morrem ali todos os galos. Há um que tem que vencer. Está bom, mas vejava que este homem nos tinha sobrevivido. Agora deixaste-me triste, coitado do animal. Vá, siga. Às vezes, sabes o que é que nós fazemos? Vamos ao mercado e compramos os galos e matamos-lhe, penamos-lhe e comemos-lhe. Por isso é que eu não comprocar... Mas eu não sou capaz de fazer isso, vá. Foi, mas como-lhes. É verdade, às vezes nós não nos questionamos sobre isso. Não nos questionamos. Quando não somos nós a fazer, pronto. Há quem faça o trabalho por nós. Pois é, às vezes é complicado. Mas de qualquer maneira, aqui nem sequer é para comer, não é? Não, não. É por entretenimento. E, portanto, isso é mais chocante ainda. É que não é entretenimento. É por dinheiro. Chega a ir a mil euros cada luta de galos. Sabes que é mil euros? São para aí dez meses de ordenado destes senhores. Eles criam os galos durante sete, oito, nove, dez, um ano e vão preparando os galos para estas lutas. Depois, naquele dia, acabou. Ganhou a independência dele para dez meses ou perdeu. Mas a Indonésia é muito mais que isso. Atenção. A Indonésia tem só Bali. Tem praias e tem locais completamente interessantíssimos. No fundo, a imagem é uma imagem que mostra, no fundo, um acordar daquilo que não se deve fazer. Mas tu podes ir para Sumatra, por exemplo, descobrir o que é a Amazónia da Indonésia. Podes ir para Java, para os seus vulcões. Podes ir para Jakarta, para os templos e para a confusão. Podes ir para Bali, para as praias, para as ondas, para o surf. Há muitos caminhos. Há muito para poder chegar a Bali. Portanto, Bali é daqueles países que tu em um mês não viste nem 10%. Portanto, neste caso, o que eu recomendaria fazer... Mas como ninguém vai um mês de férias, Nuno já tem isso. Pois, está bem, mas vamos dividir... Podemos ir várias vezes a Bali. Não, Bali não é a Indonésia. A Indonésia, sim. A Indonésia, porque quando vais a Bali, tens aquele pacote que é Kudate e tens aquele pacote de Kuta. Qualquer um dos pacotes, no fundo, é Cascais e Costa da Caparica. Vês estas duas partes, não há mais nada para fazer. Depois fazes uma de Jakartazinha e vais, por exemplo, a uns templos, que são interessantes, e vais, por exemplo, a uns parques naturais. Depois vais escalar o vulcão, a Java, e assim vais por sua vez. Convém fazeres um stopover ali ao lado, que eu recomendo... Uma paragem. Uma paragem, sim, desculpa. Obrigado. Convém fazeres ali a Malásia, Kuala Lumpur, ou até uma Singapura. Porque são as melhores bases que possas fazer. E porquê? Porque depois, ao voltar, até recomendo outra coisa. Kuala Lumpur, Indonésia, meio e meio e sair de Singapura. Chegamos à Malásia, temos dois dias, apanhamos o avião para Bali ou para Jakarta. Estou no destino. Seis dias, seis dias, e depois voltamos para Singapura mais dois. Fazemos três países ali num triângulo em dez, doze diazinhos. Apanhamos cultura, apanhamos praia e apanhamos também, no fundo, uma sociedade de arquitetura, porque os melhores arquitetos, segundo dizem, a melhor escola é em Singapura. Portanto, temos aí várias coisas para poderes desfrutar. Sobre a imagem, como te disse ainda há pouco, é uma imagem... Mas há algum segredo? Há aqui um cheio de flash também? Não, não, não. Esta imagem é o momento. É perceber aquele congelar da imagem. Como imagina, eu não fiz uma imagem, fiz 50. Só que eu queria mesmo aquele ar dele... É dura e crua, não é? É dura e crua, para ele... Ele está ali com a sua Klasnikov, está ali com o seu palitinho, está ali armada em campeão, porque tinha ali a sua arma de guerra. Saiu-lhe mal naquele dia. Está ali a ostentar a sua taça. É a sua taça, a sua taça que não tinha ganho. Aí é que está, eu julgava. Mas é giro, depois eu tenho um vídeo também interessante que mostra todos eles com o dinheiro, sabes o quê? Todos em volta e estão a mais 20, mais 30, mais 50. Bem, é proibido, isto é proibido de ser fotografado e isto não é legal. Atenção, ir a uma luta de galos é como diz a Portugal ou uma luta de pitbulls. Sabes que existe, eu sei que existe, mas é tudo ilegal. E então, verem lá mais uma vez o Branco foi uma dor de cabeça. O que é que o Branco fazia ali? Claro, tive eu começar com José Mourinho e começar com o futebol e esconde a câmera e agora não fotografa. Bem, tive que fazer assim 10, 15 imagenzinhas, como se diz, à socapa, para me poder defender e sair muito fininho, como eu costumo dizer, até logo que eu não queria nada daquilo. Não faz com uma brincada, não? Não, não, estava em casa. Porque os indonésios sabem que Portugal não é um país doce, porque conseguiu libertar Timor e é um país que também tem alma. Portanto, eles, quando ouvem falar de Portugal, também percebem qual é um pouco da nossa história e somos aventureiros, somos homens de mar e de alma, não é? E somos aventureiros e é assim que vamos continuar, não é? A desbravar esse mundo através das tuas subfícias. Obrigada, Nuno. Obrigado também, Jornal. Já sabes, está a novo encontro marcado, por isso o melhor será não se atrasar, pois temos mais uma viagem à nossa espera. Até lá. Legenda Adriana Zanotto